Para uma história de superação e de muita alegria para um divinopolitano de 16 anos, eu estou falando do Matheus Henrique Rosa de Moraes, que se sagrou campeão no rodeio júnior realizado na Arena de Barretos no domingo, dia 27 de julho. Um resultado expressivo para o adolescente que quer levar o nome de Divinópolis para o mundo. Um dos próximos objetivos é competir no Texas, nos Estados Unidos. Além do título, essa competição no Texas irá oferecer um prêmio de 70 mil dólares. Matheus Henrique começou aos quatro anos montando em carneiros, por influência do padrinho. Ele sempre recebeu apoio incondicional da mãe e da avó. Logo, ele foi inscrito pela família para participar de competições e Matheus vencia todas elas, o que despertou na família atenção para o talento do jovem. Bem, aos nove anos de idade, ele deixou os carneiros e passou a praticar a montaria em cavalos. Não demorou muito e o espírito competitivo o levou para a prova dos três tambores. Os treinamentos eram feitos sempre em um cavalo de um conhecido da família, que, no entanto, precisou vender o animal. Sem um cavalo próprio, Matheus resolveu rifar o seu burrinho de estimação, chamado trovão. As rifas foram certo, as rifas deram certo e o burrinho de estimação foi entregue ao ganhador. No entanto, a dupla sertaneja Bruno e Barreto se encantou com a história exibida em um canal de TV e presenteou Matheus com o cavalo. Matheus seguiu disputando a prova dos três tambores e viu que a modalidade já estava ficando pequena para ele. Foi quando, aos 12 anos de idade, ele começou a montar em touros e as conquistas continuaram. O resultado em Barreto é a prova de que Matheus está no caminho certo e tem tudo aí para alçar voos ainda mais altos. Ele ainda afirmou que as arenas do Brasil e do mundo ainda vão sediar vários títulos dele.